Quando chega a noite Penso logo no dia Espero que ele não demore Traga minha alegria Eu andei, caminhei perdida Pensei que estava sozinha Achei que eu nunca ia ser feliz Pensei em desistir Olhei para o alto e falei Pra Deus vir de pressa arrancar A angústia que quer matar A fé que ainda resta Mas quando chega a noite Penso logo no dia Espero que ele não demore Traga minha alegria Quando chega a noite Penso logo no dia Espero que ele não demore Traga minha alegria Vou lutar Com a fé que eu tenho Ainda dá pra abrir minha boca e cantar Porque na Bíblia fala assim Se tu bater Ele abrirá Com a fé que eu tenho Ainda dá pra abrir minha boca e cantar Porque na Bíblia fala assim Se tu bater Se tu bater Ele abrirá Mas quando chega a noite Penso logo no dia Espero que ele não demore Traga minha alegria Quando chega a noite Penso logo no dia Espero que ele não demore Traga minha alegria Mas quando chega a noite Penso logo no dia Espero que ele não demore Penso logo no dia